Todo meu trabalho até hoje foi de desconstrução, de pegar o samba por outro viés. Agora, esse disco não é um disco de desconstrução do samba. Como eu disse, ele pega o gênero por dentro e tenta trabalhar nas sutilezas para trazer a novidade. Até o Bernardo de Oliveira brincou uma vez que essa maneira de fazer não é explodir o samba, é implodir o samba. Você pega por dentro do gênero, você não pega o gênero e refaz ele. Por dentro do gênero mesmo, você trabalha nas sutilezas e consegue tirar novidade disso. Ou não, mas a tentativa é tirar novidade. Quando eu falo em reinvenção, eu também falo da busca da reinvenção. Reinvenção, a gente nunca sabe se a gente está reinventando, nunca se sabe o que está sendo feito na realidade. E também soa pretencioso falar reinvenção. Mas essa busca em discos como Passos Tortos e os meus discos anteriores, ela é mais clara. Você vê ali que tem um desejo forte de fazer uma coisa diferente. Essa coisa de trabalhar dentro da linguagem, ela já veio desde a composição das músicas. Eu tentei compor realmente sambas, porque acho que tem, por exemplo, você pega a harmonia, as harmonias do São Mateus, do Toshiro, do Bahia, elas são riffs harmônicos. Então, você toca a harmonia e da harmonia já sai um riff, um baixo, uma melodia. Em alguns momentos fica sem harmonia. E quando eu compus os nove sambas, eu pensei muito em compor sambas de uma maneira mais clássica mesmo, né? Tocando os acordes, fazendo a levada de samba, porque as levadas de samba do São Mateus, por exemplo, você ouviu o violão separado, eu não estou fazendo levada de samba. Quase nunca, acho que só em duas músicas do São Mateus eu faço levada de samba. As outras músicas, se você isolar o violão, o cavaquinho que eu estou fazendo, na essência, na composição, elas já estão fazendo levadas diferentes. São levadas já misturadas com outros gêneros, com harmonias que não são tão usuais no samba mais tradicional. Nesse disco, eu já tentei compor desde o começo pensando que seriam sambas mesmo, né? Por isso até nove sambas. Então, no processo de construir a estética desses nove sambas, eu pensei no gênero e como trabalhar o gênero por dentro e reinventar dentro de uma delicadeza. Então, a reinvenção é tão delicada que ela não dá nem para chamar de reinvenção, né? Como você não chamaria, por exemplo, o fundo de quintal de reinvenção, né? Ninguém disse que o fundo de quintal reinventou o samba, né? Mas o fundo de quintal reinventou o samba, porque o fundo de quintal criou o repique de mão, criou o tantã, aliás, trouxe o tantã do bolero para o samba, inventou o banjo, né? Que é um instrumento novo, né? O banjo era um instrumento norte-americano com seis cordas ou doze cordas e o Amir Ginetto botou um braço de cavaco e tocou o banjo como um cavaquinho. Então, é um instrumento inventado, né? Então, o fundo de quintal inventou desde instrumentos, né? A maneira de compor, a maneira de tocar. É uma reinvenção do samba. E nos nove sambas eu tive a ajuda de algumas pessoas também para fazer essa reinvenção. Como o dos Tangalas, que veio com o Piano Holds, a maneira que ele toca, com o Juno, que é um teclado dos anos 80, se não me engano. O Marcelo Cabral, com o baixo dele com pedais, baixo acústico com pedais, criando texturas. Tem Maria Beraldo também, que tocou clarinete de um jeito muito bonito. O Thiago França, com os sopros e tal. Foi, né? Sim, super.